David Carreira não para com novos projetos. Está a gravar a nova novela da TVI, Rua das Flores, e o novo programa também da TVI vai de carrinho, no qual se vai estrear na apresentação ao lado de Ana Guilmar. E agora, recorreu às redes sociais para partilhar uma sessão fotográfica que fez com a namorada Carolina Carvalho. Tu és a minha baby boo, escreveu na legenda do registro fotográfico. Um segredo que David prometeu revelar no próximo dia 20 de maio. De imediato, a caixa de comentários encheu-se com imensos elogios para os dois. Podemos passar já para o dia 20? Os mais lindos. Que venha já essa bomba. Vocês são lindos. Vocês são o casal. São alguns dos exemplos. E vocês? O que acham que será esta surpresa? Deixem a vossa opinião. A vossa opinião é muito importante para nós. Muito obrigada por participar.